Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um trabalho muito interessante que aconteceu aqui na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental 1 e suas professoras. Esse trabalho foi apresentado na segunda feira de iniciação científica promovida aqui na escola. Os alunos do segundo ano queriam respostas para a seguinte problemática. Será que é possível as plantas sobreviverem dentro de potes fechados? Para resolver essa questão, os alunos foram pesquisar na Universidade Estadual de Londrina e tiveram a seguinte resposta. Sim, é possível, construindo um terrário fechado. E você aí, do outro lado da tela, você sabe o que é um terrário fechado? Vamos conferir? Um terrário fechado é uma pequena estufa feita dentro de um vidro transparente, onde se pode desenvolver algumas espécies de plantas. As plantas são capazes de fabricar seu próprio alimento para obter energia, e elas fazem isso por meio de um processo chamado fotossíntese, que ocorre sempre na presença de luz. Ou seja, as plantas captam a luz que pode ser natural ou artificial, mais o gás carbônico presente no ar, e mais a água, produzindo carboidratos, energia para as plantas, e liberam o oxigênio. Com o aumento da temperatura dentro do vidro, a água que foi colocada no terrário evapora do solo e junta-se ao vapor d'água liberado na respiração das plantas. Quando o vapor se acumula na tampa e paredes do terrário, volta ao estado líquido e a água escorre para a terra, como uma chuva que volta ao solo, reiniciando o processo, sendo assim capazes de sobreviver no recipiente fechado. E agora eu convido você a construir um terrário junto comigo. Vamos lá? Anote os materiais que nós vamos precisar para essa oficina. Um pote de vidro com tampa, podendo ser grande ou pequeno. Nesse caso, utilizamos o grande. Pedra, areia, carvão, terra, pedras decorativas, água e uma muda de planta. Recomendamos que seja utilizado plantas tropicais. Nesse caso, nós utilizamos três mudas. Fitônia, begônia e maranta. Pegue o pote grande, higienize o seu pote e deixe ele seco, limpinho, como dessa forma. Agora, você vai pegar as pedras e vai colocar dentro desse pote. Em seguida, pegue a areia. Espalhe a areia de forma que preencha toda a superfície do fundo. Dê uma chacoalhadinha para misturar bem. Agora, nós vamos colocar o carvão. Espalhando, terra. Agora, você vai pegar as mudas de planta com cuidado, para que não afete a raiz. Essa daqui é a fitônia. Nós vamos colocar dentro do pote. A begônia. A begônia. E a maranta. Para fixar as plantas na terra e nos materiais que estão aqui dentro, você vai precisar colocar essas pedras decorativas. Então, você pode ir colocando aos poucos. Com cuidado. Agora, você vai pegar a água e ir molhando a superfície de forma que fique úmido para a planta. Até também para ficar mais fácil de você ajeitá-la dentro do pote. Assim que você se certificar que toda a raiz está coberta com a terra e as pedras decorativas, você já está indo para o final da sua atividade. Agora, é só pegar as pedras decorativas maiores. E colocar dentro do pote. E agora que você já colocou todos os materiais dentro do pote, feche e está pronto o seu terrário. Ficou muito bonito, não é? E eu faço um convite para você, que está aí do outro lado. Faça esse terrário, compartilhe conosco a sua experiência, poste nas redes sociais e nos marque. Vai ser incrível acompanhar esse trabalho feito aí da sua casa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.